Jornal da chuva Chove sem parar Chove e chuva Chove sem parar Chove, 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 chuva Chove sem parar Chove e chuva Chove sem parar Pois eu vou fazer uma prece Pra Deus, nosso Senhor Pra chuva parar De molhar O meu divino amor Que é muito lindo É mais que o infinito É puro, é belo Vou deixar com vocês Não mole mais O meu amor Eu sei Por favor, chuva ruim Não mole mais O meu amor eu sei Chove, chuva Chove sem parar Chove, chuva Chove sem parar Chove, 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 chuva Chove sem parar No botígio Chove, chuva Chove sem parar Hoje eu vou fazer uma prece Chove, 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 chove Não, não fale mais O meu amor eu sei Por favor, chuva ruim Não mole mais O meu amor eu sei Chove, chove Chove, chove Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar E chove, 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 chuva Chove sem parar Chove, chuva Chove sem parar Chove sem parar